Quando eu cheguei, ela avisou no meu cordão Viu logo o Brad e as dedeiras na minha mão Ficou impressionado e quase amiga comentou Esse é o rei da madrugada e é com ele que eu vou Quando eu cheguei, ela avisou no meu cordão Viu logo o Brad e as dedeiras na minha mão Ficou impressionado e quase amiga comentou Esse é o rei da madrugada e é com ele que eu vou Entrou na nave, ficou meio assustada sem saber Tava preocupada com o que ia acontecer Pode ficar tranquilinha, só não fica sossegado Que a noite é uma criança e o dia não vale nada E no final da balada tá tudo esquematizado Uma loira e uma morena agora o bonde tá fechado Ela me perguntou, tive que responder E aí, gato, como é seu nome? É Luciano, SP quando eu cheguei Ela avisou no meu cordão Viu logo o Brad e as dedeiras na minha mão Ficou impressionado e quase amiga comentou Esse é o rei da madrugada e é com ele que eu vou Quando eu cheguei, ela avisou no meu cordão Viu logo o Brad e as dedeiras na minha mão Ficou impressionado e quase amiga comentou Esse é o rei da madrugada e é com ele que eu vou Quando eu cheguei, ela avisou no meu cordão Viu logo o Brad e as dedeiras na minha mão Ficou impressionado e quase amiga comentou Esse é o rei da madrugada e é com ele que eu vou Quando eu cheguei, ela avisou no meu cordão Viu logo o Brad e as dedeiras na minha mão Ficou impressionado e quase amiga comentou Esse é o rei da madrugada e é com ele que eu vou Entrou na nave, ficou meio assustada Sem saber, tava preocupada com o que ia acontecer Pode ficar tranquilinha, só não fica sossegada Que a noite é uma criança e o dia não vale nada E no final da balada tá tudo estigmatizado Uma loira e uma morena, agora o bonde tá fechado Ela me perguntou, tive que responder Ei gato, como é seu nome? É Luciano, SP quando eu cheguei Ela avisou no meu cordão Viu logo o Brad e as dedeiras na minha mão Ficou impressionado e quase amiga comentou Esse é o rei da madrugada e é com ele que eu vou Quando eu cheguei, ela avisou no meu cordão Viu logo o Brad e as dedeiras na minha mão Ficou impressionado e quase amiga comentou Esse é o rei da madrugada e é com ele que eu vou Esse é o rei da madrugada e é com ele que eu vou Esse é o rei da madrugada e é com ele que eu vou Acesse já que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original